De acordo com dados do cadastramento que está sendo feito pelo Sindicato dos Vendedores Ambulantes de Caxias, já somam mais de 300 camelôs trabalhando na cidade. São barracas espalhadas por vários pontos, em calçadas, praças e que muitas vezes atrapalham o trânsito, impedindo a passagem de pedestres. É normal deixar a passagem para os pedestres, porque a gente não pode andar no meio da rua, tem que ter uma passarela para a gente andar a pé. A Secretaria Municipal de Urbanismo está adotando medidas para solucionar esse e outros problemas de forma organizacional. A ideia da Prefeitura é organizar os espaços a curto prazo e a médio prazo a gente fazer um espaço onde pudesse acomodar os ambulantes. A Prefeitura tem ciência que é um problema social, não é só de Caxias. Então a gente está procurando, à medida do possível, orientar, informar da situação e regular dos ambulantes. E, paralelamente, fazer uma ação de educação direta. Para o presidente do sindicato, a medida que irá padronizar e organizar as barracas dos camelôs, chegou para melhorar o trabalho da classe. O nosso objetivo hoje, junto à Prefeitura, junto ao Cercavalho, por enquanto, é padronizar todo mundo, entendeu? E deixar tudo bonitinho, até porque isso vai dar uma visão muito bonita para a cidade, as barracas padronizadas e todo mundo organizado. A meta da Secretaria de Urbanismo, junto à Prefeitura e ao Governo do Estado, é a construção de um camelódromo que irá reunir, em um só lugar, os vendedores ambulantes da cidade. E o projeto para a construção do espaço já existe. Essas imagens ilustram bem como ficará o camelódromo depois de pronto. Nesse segundo semestre vai ser feita a análise pontual desse projeto e a gente acredita que ele vai ser aprovado e a gente tem, até o final do ano, o início da construção desse camelódromo, que seria em frente à Caixa Econômica. Mas, por enquanto, a gente precisa tomar uma decisão imediata, que é com relação à organização dos ambulantes no espaço público. Este foi o local escolhido para a construção do camelódromo, um sonho antigo dos camelódromos caxienses, que em breve poderá se tornar realidade. É uma ótima ideia, porque para a gente estar aqui no meio da rua, pegando chuva, poeira, carro em cima, não é bom não. A gente estando num camelódromo, num lugarzinho para a gente bacaninha, com uns boxezinhos, valoriza até a mercadoria da gente, valoriza a gente mesmo. Nós temos esse sonho, de um dia, quem sabe muito em breve, a gente estar num lugar, um camelódromo, onde pode estar todo mundo ali com seu pontinho, ali bem confortável e também para atender melhor a nossa clientela. Então, é um sonho realmente antigo nosso, que é termos o nosso camelódromo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.